Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Se o descrente se apartar, 1 Coríntios 7,15, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou irmã não está sujeito a servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. O que é essa servidão? A servidão é o vínculo, é o vínculo do casamento. Então se o incrédulo decide se apartar do crente, o crente está livre do vínculo. Eu entendo assim, no versículo 7,10, 1 Coríntios 7,10, sobre os casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, porém se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas quando são dois crentes e um deseja se apartar, o casamento continua. Ainda que um se mude para o Japão e o outro para a Greenlandia, não importa, o casamento continua. Por isso que o meu casamento, por exemplo, há 22 anos, eu, aos olhos de Deus, continuo casado. Porque a minha esposa, que era crente, é crente ainda, até hoje, que é crente, que é convertida também, decidiu que não queria mais viver com alguém, queria viver sozinha, nem com os filhos, ela queria continuar vivendo. Então, nós separamos há 22 anos, mas nenhum dos dois arrumou algum enrosco. Nós continuamos solteiros, por assim dizer, mas aos olhos de Deus, o vínculo matrimonial continua. E é por isso que você tem, por exemplo, irmãos na reunião, que estão em comunhão, que já foram casados no passado, mas quando eram incrédulos. Eles eram incrédulos, casados, casaram, separaram, depois se converteram, e depois de convertidos, se casaram aí já agora como crentes em Cristo, e estão na reunião, estão em comunhão na reunião. Eles não estariam, tem casos, por exemplo, tem um que eu conheço, que pediu, que quer congregar de uma outra cidade, ele quer congregar, e nós não tivemos paz com isso, porque na realidade, ele era convertido, e a esposa era convertida, e ele cai em adultério. Ele cai em adultério, e aí a esposa separou dele e tal, e ele queria saber se ele podia congregar. Não, você tem que voltar para a sua esposa, é isso que você tem que fazer. É, existe uma palavrinha que é importante. Versículo 39, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas, se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Essa palavra, no Senhor, aqui é a chave do versículo. Aqui não está dizendo assim, se faleceu o seu marido, ou seja, ela ficou viúva, fica livre para se casar com quem quiser, contanto que seja crente. Não, não é isso que está falando aqui. Contanto que seja no Senhor. É diferente uma pessoa que é crente, e uma pessoa que vive no Senhor. Porque você pode ser um cristão, convertido, salvo e tal, mas não vive sob o Senhorio de Cristo. Ou seja, a sua vida não é ditada pela palavra de Deus e pela autoridade do Senhor. É diferente. Uma pessoa pode ser crente, convertido, batizado, está em comunhão e tudo mais, mas não vive em sujeição ao Senhor. O Senhor é aquele que dirige. O Senhorio de Cristo é algo que temos sobre a nossa vida. Agora, nós temos a opção de nos sujeitarmos ao Senhorio de Cristo ou não. Para azar nosso, se nós não nos sujeitamos. Mas, deixa bem claro aqui, se faleceu seu marido, fica livre para se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Ou seja, não é um casamento apenas com um que é crente, mas é um que é crente e anda em submissão, em sujeição ao Senhor. Que reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Entendeu? É uma coisa um pouquinho mais complicada. Não, aqui fala que pode casar novamente, né? E só que tenha sido mulher de um só marido, mas é para receber ajuda da Assembleia. Nunca seja inscrita no versículo 9, viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido. Porque, às vezes, tem uma que já casou uma vez, ficou viúva e casa de novo. e fica viúva de novo. Então, aí já não é uma pessoa que está muito constante, né? Mas, aqui, eu entendo que tem a ver com receber ou não auxílio da Assembleia. Tem um irmão, uma vez, ele falou um negócio interessante. Perguntaram para ele, né, se Deus aprovava ter mais de uma mulher. E ele falou que, durante o tempo dos reis, o Senhor fez vista grossa para aqueles reis que tinham lá um harém, né? Como é que chama? Salomão teve um monte de mulher, né? Daí ele falou, mas veja quantos inguiços eles tinham. Deus permitiu, naquele tempo. Mas veja quantos inguiços eles tinham pelo fato de ter mais de uma mulher. Visite respondi.com.br Também 3minutos.net Baixe os e-books ou adquire os livros.